A CIDADE NO BRASIL Tem gente que fala pra mim Você fica reformando uma coisa velha Que não serve pra nada Vende isso aí Não, porque esse cinema sempre foi O centro cultural da cidade Será que eu ligo lá? Vamos ver Vou parar, senhor Tá, já era Houve uma denúncia Que não oferecia segurança Que não tinha um laudo dos pobres domésticos Como de fato não tinha Esse cinema tem 100 anos E interditou o prédio Eu lembro do Beiúr, senhor Tedes Beiúr Não chorou no Beiúr aqui não? É mesmo, na rua, na sala Agora eu peguei um dinheirinho aí Pra poder reinaugurar o cinema O Cine Teatro São Paulo É mais uma afirmação do progresso de dois córregos Era um cinema só Então ser filho do dono do cinema Só eu, não tinha mais ninguém Quem sabe dá pra colocar na parede Cine Cine São Paulo, oi Dia 20 de julho de 63 Que eu comecei a namorar a Nelson E nós viemos assistir o quê? A carrocinha Com o Mazzarotti Que é pra você casar comigo Era uma empresa familiar Minha esposa vendia ingresso aqui Eu passava o filme lá em cima E os filhos vendiam bala Temos também a Ana Letícia Que ajuda a vender bala E ajuda a chupar bala também A vida, afinal de contas, é desafio, né? Se você não aceita o desafio Você não vive Então se eu puxar o hominho aqui Quer ver? Olha o cinema aqui Esse que é o raciocínio dela Que nós precisamos guardar o dinheiro Para as eventuais doenças que apareçam É pra isso que vai servir o filme? Por causa do seu objetivo Que era o filme O meu objetivo ficou prejudicado Então o nosso objetivo se perdeu O cinema é a imagem e o movimento Que a imagem Depois de arrumado vai ficar bonito E as pessoas vão dar valor, né? Tchau